Não tá dormindo não, ele tá acordado, eu sei que ele tá acordado Ô piloto! Me peça o ceizinho aí! Ô piloto, tu tá morando bem, bicho, como é que é? Arruma pelo menos cinquentinha pra nós Vai! Uma coisa dessa, o cara ainda finge que não escuta a gente Eu tô com uma fome desgraçada que não aguenta Mais fome do que eu, você não tá não Ah, tô Olha, rapaz, do jeito que eu tô aqui, você tá só paquerendo com a boca cheia de droga, só na tua orelha Se tu uma cara, eu dou na dentada na tua orelha Que que é isso, meu irmão? Vamos parar com esse negócio Eu tô com fome, mas também não é assim, não dá pra comer orelha de ninguém, não, rapaz Eu tô tendo a comer um bife, assim, mal passado, daquele bife Ah, isso é que é Não, eu comi agora um piruz Ô, aquele piruz Não Piruz de Natal Ah, um piruzinho Cheio de farofes Com farofinha Farofinha, ameixa, prisuntes, azeitonas Ai, para! Para! Quer me enlouquecer, rapaz? Não, não, nós vamos arrumar um peru Negócio é o seguinte A gente sai por aí, afana um peru, leva ele pra casa pra raguzar E deixa que eu preparo Tu não sabe O moral fone me ensinou a preparar um peru, tu rapaz O moral moral me ensinou a caprichar o garoto Primeira coisa que tem que fazer é encher a cuca dele de cachaça Não, pera, pera Não entendi Cachaça pro peru pra quê? Pra maciar a carne, ele fica cheio de merda Aí, alivia na carne É, rapaz E fica bem, depois tu pega o pescoço da criança Depois que tiver bem cheio de mer Aí tu puxa o pescoço Instalou o pescoço Aí, mas cachaça que é pra ficar bem mole a carne Amacia bastante Amaciou? Bastante mer Amaciou Aplicou uma farofa Ameixa Foreve, bicose, turu Aquele negócio todo E ali se mata o bicho Então tá legal, tá legal A gente vai sair pra aí Vai afanar um peru E vamos comer esse peru hoje Isso aí Falou? Mais um Coisa de entretenimento que é o quê? A cachaça O merda, o merda Paragrafo, o merda Tá legal Socialmente Socialmente Um monte de cachaça e afanar um peru Valeu, rapaz Faz com o dono do peru Pega a gente, rapaz Vai segurar a gente, meu irmão Ai Dardocilados Que pinote, hein Que pinote Que pinote correrias, hein, rapaz A sorte é que o Zacaria e o Didi Não tá aqui pra atrapalhar a gente Quer dizer, nós dois vamos comer o peru sozinho Eu não quero nem que seu benedito me ajude A te engolir inteirinho É o primeiro Pô, ajeita aí, ajeita aí Isso aqui que a gente não usa O que que é isso? O que que é isso? É piada O negão perguntando o que que é cachaça Cachaça, negão Primeiro que eu... Negão é teu passagem O que que é, rapaz? E segundo que você precisa aprender a classificar os nomes Por quê? Você precisa saber a diferença das coisas Isso não é cachaça Isso é mé Nem que tá de gíme Tá bom, mé Mé, mé Então tá aqui Seis garrafinhas de mé como tu pediu Não Ô, compadre, o que que tá vendo? O que foi? E o peru não bebe, desgraçado? Ah, vai pro meio da beirada, meu irmão Isso aí é pro peru mesmo Peraí, rapaz Ô, ô, ô Eu também sou filho de Deus O peru não se dane, rapaz O que é que eu vou fazer aqui? Ah, isso aí é pra dar pro peru Você não falou que tem que dar cachaça pro peru Pra ele ficar bem macio? Bem macio, gente Gostosinho Pra gente comer ele Tá legal, então tá tudo aí Vamos comer? Peraí Vamos usar o peru E os ingredientes? Que ingredientes? Ih, pra fazer a farofa, Dedeza Falta, falta mecha Falta grãozinhos de milho que a gente usa Né? Prisuntis, azeitones Tem que fazer ovos pra fazer gemadinho de ovos Se não não for a vida da farofa Isso aí é engraçado, né? Isso aí é engraçado Tu não me falou nada disso, rapaz Mas não tem Tá legal Eu vou no mercado comprar os ingredientes que faltam Tá legal Agora tu faz o seguinte Taca a cachaça no peru Porque é pra amolecer o bicho Amolecer, né? Sabe como é que o peru Sabe como é que o peru vai ficar? Não É hoje, é hoje É hoje que eu tô querendo Tão mole que tem manteiga O sol tá me derrindo Eu vou buscar o resto que fala Prez ameixa, ameixa, né? Ameixa Abacaxi e tudo, né? É, é, é Saca a cachaça no peru Deixa comigo Vou amassar o garoto Seu peru O senhor é do sindicato Da rapazada que vai a luz O senhor mata o bicho O senhor sabe beber socialmente Então tá convidado Pra dar uma bençada Pode Vai, vai Deixa eu ir primeiro Beleza Vai, vai Dá uma pancada Isso Olha como que ele abre o gogó Aê, cumpadiço Limpo o bigode Aê, vai Eu tô com inveja do senhor Aê, cumpadiço Limpo o bigode Quando eu pego na garrafa o mé Acaba Quando nós pega na garrafa o mé Acaba Ô mé Meu amor Nós bebemos as garrafas e não sobrou nada Aê, cumpadiço Nós somos do sindicato Tu é ponta filho, meu Viu Em meia hora nós demos uma impensada Matamos seis Seizinhos Ô moça, tudo bem? Tá tudo aqui Agora só falta matar o peru Se tocar um dedo no meu amigo Eu te mato Eu te mato Eu te mato Eu te mato Eu te mato